Inventos Poéticos com Rubens Oliveira E aí eu não tenho nem palavras, eu não sei nem dizer o quanto eu estou feliz De receber esse amigo, esse irmão, essa pessoa que eu considero um irmão E esse ser humano lindo, fabuloso, maravilhoso, generoso, criativo, inteligente E um artista top, só isso que eu tenho para dizer Rubão, obrigado meu irmãozinho Obrigado, obrigado eu De coração É muita honra, muita honra você estar aqui, velho Um grande prazer Quem que é o Rubens Oliveira? Rubens Oliveira, eu estou me perguntando faz um tempo isso Mas o tempo vai trazendo algumas respostas também Então eu percebo que de tudo que eu observo da minha vida Eu sou um monte de um monte de coisa Há um tempo na vida isso era muito ruim Porque eu sempre me via buscando algo que fosse muito concreto Para falar sobre o que eu penso Para falar das minhas impressões com a vida e com o mundo E eu percebi que é possível ter muitas impressões Porque esse corpo é um só Então eu posso resumir que eu sou um pouco de cada coisa Eu tento estar nesse lugar de ser um pouco de cada coisa Mas existe uma essência aí nesse um pouco de cada coisa A gente estava conversando um pouco antes Da forma com que eu vejo As pessoas, o movimento das pessoas O trânsito das pessoas, as relações que as pessoas estabelecem Isso não é à toa Isso veio de mim Chegou em mim ensinado Pelo um cenário muito potente Eu sou filho de um grande líder religioso Meu pai E ele é um pastor cristão Mas não era um pastor simples Era um pastor que levava multidões próximos a ele E eu criança ali assistindo aquilo Muitas vezes sem entender Por que aquelas pessoas todas estavam ali Tão devotas e seguidoras a ele Então eu testemunhava muitas pessoas chorando Rindo, se emocionando Simplesmente pelo fato dele estar ali em cima Falando algumas palavras E ele Multi-instrumentista Quando os meus irmãos foram nascendo Ele foi dando um instrumento para cada um Eu fui o último E aí foram cinco filhos Então eu brinco que ele O desejo dele era querer fazer um Jackson 5 brasileiro Muito bom E aí eu fui percebendo Meus irmãos tocando E quando chegou na minha vez de ganhar o instrumento Eu não ganhei Porque a condição da minha família financeira já estava diferente Meus pais já estavam se separando E eu fiquei com esse lugar Da falta Do desejo de estar com o instrumento próximo a mim Um companheiro E ao mesmo tempo Olhando os meus irmãos Os meus pais A minha mãe também Na época era saxofonista Tudo ali Ao redor desse cenário Dessa composição religiosa E eu ouvindo tudo isso Isso tudo me atravessando Me cruzando Essas referências musicais Essa maneira de Fazer com que a música Alcance um lugar Sagrado Onde Alcança as pessoas por esse lugar Sagrado E isso é o Espírito Santo Eu sou capixaba E aí chegando em São Paulo Minhas pais já separados Chegando em São Paulo Como muitas das famílias Que vêm Atrás de trabalho Em São Paulo Vão para a periferia Então eu fui para o Campo Limpo Na Zona Sul E no Campo Limpo Eu tive a experiência De encontrar A dança urbana A dança que acontece Na laje Na rua Na calçada Na garagem E aí foi o momento Ali no começo da minha adolescência Que eu descubro O meu corpo como instrumento Aquilo que me faltava Aquilo que me faltava Na minha infância Que eu estava achando Que estava faltando Já estava em mim E foi totalmente construído Eu sinto que foi um caminho De fato construído É para ser assim E aí comecei As minhas experiências De encontrar com o outro Os amigos Visitar outras pessoas A partir do corpo Me conectar com outros Adolescentes Amigos e amigas A partir do corpo E descobrindo isso Ainda inconsciente Como adolescente Você está ali só curtindo Tudo aquilo Então eu já estou fazendo Uma leitura Sobre esse Sobre esse processo Assim É E Na periferia Tudo acontece Com muita Visceralidade Você vai jogar bola É o campeonato Final de copa Você vai fazer algum jogo Aquele jogo Ele é Ele é O mais importante Da vida De todos nós Que estamos ali jogando Você vai conversar Com amigos No final Na calçada No final do dia Aquela conversa É uma conversa Sobre a vida inteira Então é tudo muito Visceral Porque se vive aquilo E aí eu não sei dizer Se é pela falta de recurso E o recurso Acaba virando outras coisas Ou se é O ambiente Que faz com que a gente Vivencie as histórias Com muita Presença Porque não se sabe O que está do outro lado Ou aquilo que está vivendo ali Pode ser o último Pode ser Pode acabar Pode se diluir Então se vive Com muita visceralidade E eu vivi assim Artisticamente também Então A dança A maneira de ouvir música Eu sempre gostei De ouvir muito de tudo Assim Até porque Esse canal Esse desbloqueio No ouvido Ele já existia Há muito tempo Então O fato Dessas texturas sonoras Estavam fazendo parte Da minha vida Durante muito tempo Acho que essa camada Já foi muito aberta Sempre E aí Eu fui participar De uma De uma ONG De um projeto social Que chama Projeto Arrastão No Campo Limpo E aí abre um outro mundo Ali Porque você está dentro De um espaço Onde tem outros jovens Adultos Crianças Que estão sendo Formados De certa forma Na parte social Educacional E aí Quando eu fui Para essa organização Foi Um boom 99, 2000 Um boom Do terceiro setor Do voluntariado No terceiro setor Onde todas as empresas As pessoas Queriam fazer Fazer uma ação Voluntária Numa organização Na periferia Então Ali foi meu primeiro Contato com pessoas Que Tiveram a experiência De viajar o mundo inteiro E eu Super curioso Queria saber Como eu faço com você Ah, o que é isso? O que é esse fio? Por que aquilo? Então eu ficava perguntando Muito Para as pessoas Muito mais Do que elas traziam Como Proposta de Ensino Naquela aula pontual Mas eu queria saber O que estava além Daquilo Então quando a pessoa Me falava Ah, eu fui uma vez Na Nova Zelândia Eu falei Tá, mas E aí? Me conta um pouco mais Como as pessoas Que música que tem Que dança que tem Então abriu mais uma janela Para mim Uma janela para o mundo Também, né? E aí em 2017 E com 17 anos Em 2003 Eu tive a oportunidade De entrar no Projeto do Ivaldo Bertazzo Que aí abre esse mundo Com o que eu compartilho hoje, né? Que é olhar o corpo Como Uma partitura Que olhar o corpo Como um instrumento musical Todas as notas estão aqui Acho que a experiência Com o Ivaldo Foi um refinamento Para essa Para esse entendimento De tantas informações Que existem nesse corpo Assim Então É como se eu tivesse Aprendido mesmo A ler a partitura Do meu corpo Quais são as notas Quais são as As pausas Quais os ritmos Quais as Quais são as As texturas sonoras Às vezes mais tensas Às vezes mais Ali foi essa cama E aí depois disso O mundo se abre, né? Quanto tempo com o Ivaldo? Foram quase oito anos Bastante, né? Imersos, né? Então eram Eram experiências de ficar Eram seis dias por semana De trabalho Às vezes oito horas Às vezes dez horas Dependendo do tempo Para o espetáculo Às vezes seis horas Mas sempre um tempo Muito Muito profundo Foi uma formação Muito intenso Então eram horas e horas De movimentação De pesquisa corporal De tocar o outro De entender A origem A inserção do músculo Entender osso Entender esqueleto Como Como alicerce Como arquitetura Foi muito profundo Foi muito importante Para que eu pudesse fazer Tudo que eu faço hoje Né? É Como Como ideia De ver o corpo no mundo Assim Passei por muitos Outros mestres É E ainda passo Os meus mestres são Eu tenho a honra De dizer que os meus mestres São os meus amigos Que me ensinam algo Fundamental Para eu continuar Fazendo o trabalho Que eu faço E Eu me sinto muito Essa esponjinha Assim, sabe? Porque Eu 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 vejo a minha dança Muito Relacionada Ao que se vive O que está ao meu redor Assim Eu sou muito contaminado Com o que está ao meu redor Talvez Voltando lá para trás Talvez por essa experiência De ver as pessoas É Tendo a relação Com essas camadas De sensação A partir daquele líder Que estava ali É Dizendo muitas palavras Né? Então Que energia é essa? Coletiva Que pode ser incrível Que pode ser destrutiva Que pode ser Especial Pode ser musical Dançante Mas ela parte De um coletivo Também Uma energia Que está ao redor Da gente Né? Então Eu me vejo É Muito Cheio De Pontos Sabe? Pontos De De movimento Pontos De conexão Quando eu toco A sua música Quando eu danço A tua música É Eu toco também É Vamos aproveitar O seu ato falho Para falar disso É muito interessante Assim Porque Você é uma pessoa Tão musical Eu falo isso Pela nossa experiência Pela convivência Dentro do gambu E da nossa convivência Vejo que É quase como se fosse Uma coisa só O que é música O que é som O que é movimento Você conecta as coisas De uma forma que É exatamente isso Que você falou Assim Eu não É como se você não dançasse Você tocasse É como se você Não é que você toca Você dança Mas você dança tocando Você toca dançando Algo muito Muito orgânico Muito junto Né? Fala um pouco disso Como que é Como que isso A gente Você já contou A sua história E ela explica Né? Você vem de uma família De músicos Você ouviu Muita música Né? Então você tem ali Um banco de dados Né? Um repertório Um super HD Sim Dentro de você Sim Com muita informação Musical Né? E aí veio a sua experiência Com o Bertazzo Com o conhecimento Do corpo E aí você vai fazer Dança Mas você não faz Só dança Né? Sim Como que é isso? Eu É A música Ela Ela me atravessou De um jeito Que Que fez com que eu Entendesse O desejo Que eu tinha De tocar um instrumento Se você vai no meu quarto Você vai ver Dezenas de instrumentos Desde a percussão Até um piano Desde um chocado Até um piano E aí você me pergunta Você toca esses instrumentos? Eu não toco Eu toco no sentido De encostar De tocar Mas você é muito amigo deles Mas eu sou muito amigo deles Eles são seus brothers Assim Exatamente De sangue, né? São meus parceiros Assim São 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 carne do meu corpo Assim Sabe? E E Eu acho que essa vontade Que Que Permaneceu em mim Durante Muito tempo Da minha vida De poder Tocar o instrumento E eu não podia dizer isso Para ninguém Porque como foi dado, né? Os filhos não nasceram E falaram Quero tocar esse instrumento Foi dado Foi apresentado Então eu não Eu não me sentia Na Permissão De dizer Quero esse instrumento Então eu fiquei Só no ouvido De Da expectativa Da espera E isso me mostra Que Nem tudo Que a gente Imagina Faz parte Do nosso Imagina Para a gente Faz parte Do nosso Futuro Faz parte Da nossa Estrada E E hoje Perceber Que é Essa maneira Com que eu me conecto Com a música A partir do meu corpo Eu me assusto Porque Cada vez mais O movimento Ele acontece A partir de uma Imagem musical Que eu tenho Sobre mim Então É A relação Da música É É Evangélica Cristã Que tem um lugar Tem um lugar De uma camada Musical De uma textura musical Celestial Espiritual Sempre numa camada Que preciso chegar Preciso chegar Até Até o céu E aí Depois Dessa Dessa imersão De tantos anos A minha carreira Como bailarina Me fez me Conectar Com a dança africana Com a percussão africana Com os tambores africanos Afro-brasileiros Africanos E aí Me traz Para um outro lugar Chão Raiz Terra Terra Vibração Então Eu consigo Cada vez mais Pensar Que o meu corpo É a mistura Dessas Dessas intervenções Todas Então O que que tem No meu corpo De celestial De espiritual De tentativa De alcançar o céu E céu é tantas coisas Céu é o lugar De você ficar É Pra mim O que foi Vendido A mim Durante tantos anos É que lá É o lugar De onde tudo É lindo De onde tudo É É Limpo De onde tudo É sagrado Onde todo mundo Só tem amor Então é essa imagem E aí Quando você aterra A raiz Ela não é perfeita Ela vai furar Num lugar onde Você não vai planejar Não tem planejamento A terra Ela esquenta Ela esfria Dependente do lugar Onde você está Ela afunda Seu pé afunda Seu pé se machuca Então Então pra mim Essas Essas contradições Desses dois campos Me fazem estar Num lugar Do movimento Musical Muito interessante Assim Me perco Muitas vezes Porque são duas Estruturas muito É Viscerais mesmo Uma hora Estar só em uma Você pode se perder Uma hora você está Só em outra Você também se perde Por isso que eu Fico o tempo inteiro Tentando me agarrar Nas duas Um pouco disso E um pouco disso E aí você tem a vibração Eu acho muito interessante Você Já tive a oportunidade De ver você criando E tem a ver com isso Que a gente está falando Dessa conexão De música e movimento Você canta A música A gente quando canta Não tem nada mais Direto Nenhum instrumento Mais direto Conectado Mais próximo A alma E a real expressão A real criatividade Eu acredito nisso Vejo dessa forma Porque quando você tem Uma guitarra Na mão Ou algum outro instrumento Você precisa construir Uma relação Com aquilo Para que aquilo Se torne parte Do seu corpo E que essa expressão Através desse instrumento Seja Tão orgânica Tão natural Tão verdadeira Quanto A voz Né Então é muito bonito Ver Que você canta Você canta A sua dança Você canta O ritmo Da dança Quando você está Ali criando Ou quando você está Conversando com seus bailarinos Ali como coreógrafo Né E explicando ali Uma coreografia Uma situação Um momento Ali Você canta aquilo Aquilo é musical Desde Sempre Desde você Não é uma coisa Que vem de fora Que você está Criando Porque Você Não É Ele vem Aquele movimento Vem da música De uma sensação musical De uma proposta Rítmica Musical Essencialmente musical É E aí É isso Como você disse O seu instrumento Já é o seu corpo Porque aí você toca também Se movimentando Você está no ritmo Você bate o seu pé Você bate uma palma Então isso é música Você ganhou sim O instrumento Já antes dos seus irmãos Porque quando você nasceu Esse era o seu Esse corpo Que você depois foi descobrir Trazer para a consciência Que aquele era o seu instrumento E isso torna Eu acho A sua arte A sua expressão Muito mais forte Por ela Por você ser um músico Eu falo Cara Tranquilamente Assim Você é um músico É muito legal ver isso Assim Ah não toco o piano Ah não toco isso Ah não Não Você toca muita coisa Meu Né Sim É muito legal ver isso É Essa ainda é uma Se eu pudesse dizer De uma crise Em relação a música Essa ainda é Uma crise De pensar Eu sou rodeado Por incríveis músicos Né Um deles é você Imagina E aí eu vi E aí eu vi o teu som Eu vi a tua intimidade Com o teu instrumento É Me faz Olhar para mim Na minha relação Que eu tenho Instrumento E dizer Não Não sou músico Né Pensando por essa lógica Né De pessoas que Se dedicam É É Anos da vida Para que esse instrumento Vire parte do corpo Né E eu tenho Eu tenho a honra De estar Rodeado De pessoas Assim Ao mesmo tempo Eu vejo Que Existe uma música Tão potente Em mim Que muitas das vezes Eu sinto que Nem por instrumento Se eu fosse tentar Ela iria Por isso que a voz Sai Por isso que o corpo Toca Por isso Porque é Tanta frequência Eu me vejo Com tanta frequência E a frequência Digo de Essa vibração Sonoridade Que eu não Eu não saberia Te dizer Com a frequência Que eu estou Agora Qual o instrumento Que eu escolheria Para tocar Aqui E representar Essa frequência Por isso que eu preferia Dançar E cantar Essa dança Que eu estou Essa música Que eu estou Dançando Então É assim Passa por uma crise De pensar Puxa Sou músico Ou não sou Mas muitas Muitas das vezes Eu me permito A ser De dizer Bom A música Está tão latente Eu estou Ela está me acalmando Ela está me acalentando Porque Por que que isso Não é música Claro Porque você não tem Direito de fazer isso Sim Sim Porque ela é tão verdadeira Ela é tão profunda Quando ela sai de mim Ela é tão Honesta Então Então por que Não confiar E não aceitar Ser esse canal Né Por que Ser um canal Né E No Gambute Eu vejo É Tem criações Ali Rítmicas Complexas Meu Né Ali Não só você Como as pessoas Que estão executando As coreografias As ideias Elas muitas vezes Estão tocando algo Que um músico Normal Convencional Não dá conta De tocar Tem uma complexidade Uma sofisticação Ali Muito grande Sim Sim Que mostra Que poxa Pô Essa pessoa que criou isso Pera aí Opa Sim Ele não é Uma pessoa normal Que não Né Ou não é Você entende Claramente Que é uma pessoa Que tem essa relação Com a música Sim E eles que estão ali Uau São super músicos Também Porque eles estão ali Né Então Eu acho que isso é muito Interessante Cara É Tem uma coisa Eu já tive a oportunidade De dar aula De movimento pra músico Cantores E tem uma coisa Que eu sempre falo Que é No momento que você descobrir E aí é direcionado Para o músico Né O músico Normalmente Ele não imagina O quanto De corpo Ele usa Pra que ele Porque ele só pensa Muitas das vezes Ele pensa no instrumento Colocar o instrumento Como parte do meu corpo Mas se ele pensar O corpo dele também Como Devolvendo pro instrumento É Abre um canal Sem volta Então Muitas das vezes Eu vejo um pianista Tocando com o teu corpo Todo torto ali Tocando E quando você vê A obra que ele está fazendo É magnífica E aí eu fico pensando Será que eu dou um exercício Um trabalho corporal Pra que ele se abra E fica maior Talvez eu modificaria Todo o som dele Aquela foi a maneira Com que o corpo dele Se moldou Pra fazer aquele som É Mas seria interessante Ele provocar Outras possibilidades Também no corpo dele É porque as vezes Esse movimento Ele é até coerente Com a música Nesse sentido Mas o cara Não tem Puta dor nas costas Né Exatamente Tipo eu Então tem esse lado Também de saúde Da coisa Que eu acho que também Esse trabalho Tem muito a contribuir Com os músicos É A saúde Para o bailarino Como eu Por exemplo Em relação a música Eu me sinto Extremamente saudável No momento que eu ouço A música No meu movimento Porque existem Muitos bailarinos Que não conseguem Se conectar com a música E tá ali no 7 e 8 E não ouviu O chocalho Que tem lá no fundo Não ouviu Uma textura Uma camada De textura Etérea Que tá ali acontecendo O peso do baixo O swing De uma guitarra A percussão Que faz a vibração Então existe Essa camada inteira Dentro de uma música No fundo No fundo a pessoa Tem que ser meio músico Tem que ter esse ouvido Ou ter uma percepção musical Nesse sentido Que você diz Perceber Porque é essa interação Com a música Agora você falando Da coisa do movimento Do corpo Quando toca Do músico Lembrei Outro dia Estava conversando Com um amigo O Ari Colares Que é um percussionista Ele conhece o Ari Sim E ele estava falando Achei muito legal A forma como ele aprendeu A tocar os ritmos tradicionais Porque ele é um super pesquisador Um cara que sabe Uau Muito Muito de música brasileira De música popular Dos ritmos E ele Muito interessante O jeito que ele conta Ele fala Eu fui aprender Não só a célula Que eles estavam fazendo Aquela parte Não Eu olhava pro corpo deles Então uma pessoa Tocando pandeiro Outra pessoa Tocando conga Ele estava vendo Ele procurava Mimetizar Imitar O movimento E não só Executar Aqui Desconectado Não Ele fazia o mesmo movimento Que o cara Fazia pra tocar Achei tão bonito E tão interessante Porque tem tudo a ver Com isso Que a gente estava Está falando Sim Sim A rítmica Ela Somente nas danças populares Brasileiras Africanas Pra mim Existe Essa pulsação interna Que ela pode ir Pra muitos Pra muitos lugares Pulsação é uma coisa Mas a pulsação Com vibração A pulsação Com resposta A pulsação Com um movimento Que é mais Contínuo Tem muitas camadas Pra Pra chegar no instrumento Se eu provoco Tudo isso Que eu estou fazendo Aqui pra vocês Esses movimentos Em cima de um instrumento A partir do meu corpo Meu corpo provoca Movimento Vibração Texturas Pra chegar no instrumento Com certeza O que você vai ouvir É uma música Dançante É uma música Que faz o outro Que está ouvindo dançar Porque você dançou antes Assim eu acredito Essa imagem É muito interessante As coisas estão juntas Muito bom Obrigado